em totalidades encaixadas, caixas, prefabricadas, ideias, com matérias-primas radioactivas. Se dali, no seu escafanto, estava para se sufocar, não repetamos o mesmo erro, exibindo-nos do abismo. O vidro está na superfície. Como acreditar? Como acreditar no irónico, bizarro, exilicionismo paranoico-crítico de invenções surreais, se hoje é o invernal que nos asfixia? Estou aqui. Este vidro é falso. Tope-se. O vidro, o grande vidro. Como uma mosca que não acredita o vidro, embate-se nele mil vezes antes de intuir.